E aí Gente, esta é a Cris de Chiquititas Gente, essa foto tava guardada na minha mente desde a época de Chiquititas Ela se apagou alguns meses atrás, gente Depois que eu vi essa foto Quando eu vi, gente, eu falei Não, gente, não é a Cris Aí eu olhei pra cara e eu falei Gente, é a Cris O que ela tá fazendo aí, gente? Não há praia esperando o homem sair de dentro do mar Pelo amor de Deus Cris, volta pro afanado Aí eu assisti e eu vi a Cris lá Gente, Cris, mulher, você acabou com minha infância? Cadê aquela fã de Tomás Ferraz? Cadê, gente? Gente, me diga que não é só eu que assistia isso, gente Pelo amor de Deus Que eu passei madrugadas de minha vida assistindo as patadas de Chiquititas, gente Pelo amor de Deus Vocês também eram assim Eu me acabava de rir, gente Quando alguém que eu gostava dava uma chilepada no outro Quando era assim que eu não gostava, mas eu ficava virado no jegue, né, gente? Mas que era uma diversão topíssima, gente É, eu gostava, viu? Meu Deus do céu Eu vou até assistir um Pera aí, Deus Amigo, onde foi que tu aprendeu a gostar tanto de fancacinha, hein? Deus me livre Assim, pra falar a verdade, eu nem sei, né? Deve ser o dom mesmo, né? De dançar Eu acho que é isso Pera aí, Deus do céu Eu sou a Mili A Mili sou eu Mas, rapaz, você tem o cabelo cacheado Eu tenho o cabelo liso Não é nada A Mili sou eu Meu cabelo é muito maior que o de vocês Mas, rapaz, se quiserem Sou eu Mentira Sou eu Eu tenho até diário Sou eu E pronto Aceita Sou eu Você é a toque Olá, garotas Eu sou o Mosca Ah, Mosca O Mosca é meu Oxe, seu nada Vem aqui, Mosca Uai, louca Por que isso Esse bebê Por que essas músicas São tristes Nesses novos Eu não vou aguentar Pare de fazer novos Por favor O Brasil Não vem da noite Mas eu não quero ir pra escola de chinelo Todos os meus amigos Vão estar de sapato Só eu que gostar de chinelo Meu Deus Eu não tô acreditando Que eu vou pra escola de chinelo Meu Deus Eu esperei tanto por esse dia Que agora aquele poteiro Não vai me passar o brilhado Por que todas elas tem um sutiã E eu não tenho Eu quero ficar sozinha O que será isso? Ah, meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Finalmente E agora vamos saber Quem foi o vencedor Da viagem pra Disney Do iPhone 11 Pro Max E da viagem pro Caribe Vamos lá, vamos lá E a grande vencedora Foi Millie Parabéns, Millie Eu ganhei Eu quero ficar sozinha Eu quero ficar sozinha Não me diga Mentirinha Só demais Não, não dá Não, ela é um pipoqueiro Não, 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 não Mini, desiste pra ela Sim, gente A novela que eu participei Vai voltar sim Chiquititas Voltará em breve Gente, no SBT Gente, essa novela maravilhosa Que eu amei muito Mas muito mesmo fazer Pra quem não lembra Eu interpretei a Millie, gente Eu fazia a Millie, ó Tipo, mudei, né Porque eu cresci, né Que tem alguns anos Mas continua bonita A mesma carinha, tá vendo, ó Mudei um pouco Mas é isso, gente Eu quero dizer Que hoje estou muito feliz Que eu vou aparecer Nas telinhas de novo, gente E tutupão Eu quero ficar sozinha Meu Deus Papai, papai Eu vou dançar uma musiquinha Que eu aprendi na escola, tá? Tá bom, minha filha Eu vou adorar te ver dançar Linda, minha filha Sempre de parabéns Que orgulho Papai, se liga nessa música Que minhas amigas me ensinaram Te contar, viu Eu não sei onde é que Essas meninas Aprenda essas coisas Deus me livre Gente, você já sabe Que Chiquititas vai voltar, né Aí eu cheguei à conclusão Que a Giovana Grigio Que fez a Millie Ela vai estar em três novelas Ao mesmo tempo Quer ver? Ela está no ar Inheta Mundo Bom A novela que está no Vale a Pena Como assim? Poliana Eu morei no orfanato Esperava meus pais sempre Eu dividi um quarto Com milhares de meninas Banheiro Eu mestruei E você disse que é mais dramática do que eu Eu quero ficar sozinha Pois eu sou tão dramática Que eu invento um joguinho do contente Que é pro povo ficar com dó de mim Aí quando brigam comigo Eu me acabo chorando Que é pra vir Eu caí de um cavalo E fiquei cega Comi um pão Com o dia babassou Na mão de Marian E você disse que isso não é Eu quero jogar o jogo do contente Eu sou a mais dramática Que eu choro quando brigam Choro quando me lembram dos meus pais Eu sou dramática Eu sou uma meida Campos E não tem nada mais dramático Do que isso Tá bom? Não tem É verdade Mas ser pobre Escarrica é barril Não ganhou Ganhou Ai muito obrigado Mas eu quero ficar sozinha Personagens de novelas Que são culpados Por eu ser quem eu sou Hoje Check A começar pela Mili de Chiquititas Que inclusive eu me pareço muito Se eu sou chorão E dramático Hoje É graça a essa pessoa Porque Ô menininha que chorava Viu? Jaime Palilo O responsável Pela minha comedeira Cirilo O responsável Por hoje Eu insistir Por eu ser iludido Por eu gostar De quem não me quer Por eu ser trouxa Ele é responsável Por tudo isso Né Cirilo? Pata A única que eu gosto Porque o que ela me ensinou Meu amor Eu amei E nunca vou desaprender Se eu sei Dançar funk Hoje Aquele passinho Quadradinho É graça a você Pata Pata Você arrasa demais E por fim Bia Responsável pelo meu mau humor Responsável por eu ter a resposta na ponta da língua E responsável por eu ser ruim Porque ô menininha braba essa Viu? 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 Viu?